Hoje o bonde se pega sorrindo, bem moleque hoje tá gostoso Toma, 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 toma Tá passando no baile, o bonde do pau perigoso Vai uma via jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no baile, o bonde do pau perigoso Os amigos tá cheio de ódio, tá doido pra te botar Vai parar na reta e pica, tu vai tomar Vai parar, vai parar na reta e pica, tu vai tomar Vai parar, vai parar na reta e pica, tu vai tomar Vai forrar, forrar nela Vai parar, vai parar na reta e pica, tu vai tomar Vai forrar, forrar nela Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se fica balançando, vai ganhar sua pirocada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar sua pirocada Se ficar balançando vai ganhar sua pirocada DJ Danzinho, é quem no tamanho? E gigante no talento DJ Danzinho tá tocando, tá tocando, tá tocando Hoje o ponte se pega sorrindo Vem moleque hoje tá gostoso Toma, 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 toma Tá passando no baile o ponte do pau perigoso Vai uma via jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no baile o ponte do pau perigoso Os amigos tá cheio de ódio, tá doido pra te botar Vai parar na reta e pica tu vai tomar Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar sua pirocada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar sua pirocada Se ficar balançando vai ganhar sua pirocada DJ Danzinho É quem no tamanho E gigante no talento DJ Danzinho tá tocando DJ Danzinho tá tocando